Começando mais um aranzinho aqui, tamo de Ziggs, primeira partidinha, vem conosco e acompanha como que vai ser, seriam todos muito bem vindo Beleza? Vamos arrumar aqui Já tá lá, ó, um doido Essa, aqui ó, pega o título perdido, pega a bota Vamos ver o que vai acontecer lá, certo rapaziada? Aproveita e se inscreva no canal pra ter sempre conteúdo aqui, do lolzinho, vetor aran Paz, posso aí? Popó Vem No parts Fine Peace, Parcel Come up, Parcel Come up, Parcel Apá, Parcel Então, apá É, Parcel Fica assim não, Parcel Não, Parcel Isso, vai na moral Tá mais atrás, esse cara quer vindo em nós, parça Esse cara quer vindo em nós Isso tá aqui, né, ó Tá aqui, ó Mostrando que não está, parça Mostrando que não está, ó Ó Mais uma lá, só pra você entender, parça Vota, volta, 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 vai namorando, vai pegar esses caras, parça Fica assim não, mano, fica assim não Peguei Hum, pensei que ia pegar ali, ó Falta o meu quarto Hum, não, 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 não É, 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 isso Ah, aí tem que usar os caras, parça É, filha, não morrer ainda não Tô muito no hype, tô no game, parça Tô no game, irmão Que não morre, parça Assim não, parça Tá, parça Tô vendo Tô vendo Tô vendo Arrumar nada, vai ficar bravo É E aí, filho, não está aí E aí, vamos lá E aí, filhão. Isso, parceiro. É assim. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Hmm. Vamos rir, parceiro. O cara só está ficando ali, parceiro. Deixa eu pegar aqui primeiro. Ficou bravo, filho. Vou pegar a bota agora. Olha. Pega o parque. Moral, pai. Por calma. Pegando esses caras aí. E aí, se não. É aqui, eu fazia isso primeiro. Vem, parça. Uuuuh. Ok. Aqui. Sentei na pele primeiro. E a outra. Sentiu. A outra que vem. Sente. Sente que tem. Sente que tem. Sente que tem. Sente que tem. Ah, não vem. 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 Capá. Capá, venha. É. Só para sentir, ó. Sentei outro, ó. Capá. Grata. É. Parece! Esaini. Esaini. Mas... Estún defence. Um no clarify. Observe. O que é isso? É É brincar com nós, parça Não tem nada, parça Não tem nada Oi O cara tá ficando bravo lá com nós, né Vem lá, vamos ter uma onda deles Nas 11 segundos Aproveito aqui, se inscreva no canal O teu do setor arão É aqui, curro bem Vou nessas, hein Vou nessa Com meu parceiro E aí E aí E aí E aí E aí É isso amigo Mata, mata, mata lindo Vai nele, oh yeah Segura, segura meninão Que esse cara tá bravo lá com nós Esse cara tá bravão lá Maravilha Maravilha Oh yeah o que é só que é só que o seguinte ó o que que é o meu pai saber curtir mano tem que saber curtir ó tem que saber vim para ficar de boa matou né e o outro lá e eu tô num é com o pássaro É, eu morri 4 né, matei 3, vamos lá. É, eu morri 4 né, matei 3, vamos lá. É, eu morri 4 né, matei 3, vamos lá. É, eu morri 4 né, matei 3, vamos lá. É, eu morri 4 né, matei 3, vamos lá. É, eu morri 4 né, matei 3, vamos lá. É, eu morri 4 né, matei 3, vamos lá. É, eu morri 4 né, matei 3, vamos lá. É, eu morri 4 né, matei 3, vamos lá. É, eu morri 4 né, matei 3, vamos lá. É, eu morri 4 né, matei 3, vamos lá. É, eu morri 4 né, matei 3, vamos lá. É, eu morri 4 né, matei 3, vamos lá. É, eu morri 4 né, matei 3, vamos lá. É, eu morri 4 né, matei 3, vamos lá. É, eu morri 4 né, matei 3, vamos lá. É, eu morri 4 né, matei 3, vamos lá. É, eu morri 4 né, matei 3, vamos lá. É, eu morri 5 né, matei 3, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?